Olá, amigos, tudo bem? Existe um disco do Chico Buarque que se chama Sinal Fechado. E neste disco existe uma música muito interessante que ele grava de Noel Rosa. Noel Rosa não precisa de falar, né? Ou, se é que precisa, Noel Rosa é um dos maiores compositores do Brasil. Chama-se Filosofia. E eu gostaria de ter feito essa música porque ela faz exatamente o que eu gostaria de falar. É assim, ó. O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal minha mão Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se vou morrer de fome Mas A filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente Assim Nesta prontidão sem fim Ou fingindo que sorri Pra ninguém Zombar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É minha inimiga Pois cantando Pois cantando nesse mundo Virei escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra Mas não compra A alegria A de viver Eternamente Sendo escravo Dessa gente E curtindo A hipocrisia O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal Minha mão Deixando de saber Se eu vou morrer de fome Ou se for morrer Ou se for morrer Sendo Mas A filosofia Hoje me auxilia A viver Indiferente Assim Nesta prontidão sem fim Vou fingindo Que sou rico Pra ninguém Combate de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É minha inimiga Pois cantando nesse mundo Filho e escravo Do meu samba Vão embora Vagabundo Mas Quanto a você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra Alegria A de viver A de viver Eternamente Sendo escravo Dessa gente E curtir A hipocrisia Quanto a você Da aristocracia Da aristocracia Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra A alegria Há de viver A de viver Eternamente Sendo escravo Dessa gente E curtir A hipocrisia Curta a sua hipocrisia Filosofia Filosofia Música de Noel Rosa A música brasileira Riquíssima Queridos Conheça esse disco Sinal Fechado Do Chico Barco Que tem músicas Lindíssimas E conheça a obra Do Noel Rosa Conselho do seu amigo Renato Soete Música de Abertura